As Nações Unidas condenaram a nova ordem de retirada dada pelo Exército de Israel a toda a população da cidade de Gaza. É a segunda vez desde o começo do conflito, em outubro do ano passado, que mais de 600 mil pessoas que vivem em Gaza são obrigadas a fugir às pressas. Ao longo dos nove meses de guerra, a maioria das famílias já se deslocou diversas vezes. Há pouco mais de um mês, eles foram expulsos de Rafa, no sul, voltaram para Gaza e agora terão que se refugiar novamente no sul. Muitos moradores disseram que não vão sair porque se sentem fracos, estão desnutridos. Eles não se sentem em condições de levar crianças e idosos e de protegê-los. Israel alega que militantes do Hamas se agruparam na cidade. A ordem de retirada paralisou, mais uma vez, as tratativas para o cessar fogo e a libertação dos reféns. A doutora Hanna Balkiri, diretora da Organização Mundial da Saúde na região, disse que os traumas físicos e emocionais relatados alcançam níveis jamais vistos antes. Em Washington, durante as comemorações dos 75 anos da OTAN, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, cobrou coerência dos líderes da organização na defesa dos direitos humanos, tanto na Ucrânia como na faixa de Gaza. Sanches acusa os colegas de adotarem dois pesos e duas medidas ao criticarem Moscou e Tel Aviv. Sanches acusa os colegas dos direitos humanos, tanto na Ucrânia como 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 na Ucrânia. Sanches acusa os colegas dos direitos humanos, tanto na Ucrânia como na Ucrânia como na Ucrânia como na Ucrânia como na Ucrânia.